Hoje o seminário... Gabriel vai começar a acabar. Hoje o seminário do nosso colega Roger. É muito bom ter ele aqui dando um seminário para a gente. Vamos incorporar o Roger todo semestre. Ele já está perdido, está incorporado. De todas maneras, sempre é muito bom ouvir o Roger. Obrigado, Roger. Queda com vocês. Estamos tentando arrumar um seminário tipo presencial. Muito obrigado, Nino. Obrigado, Paulo, pela ajuda. Estou feliz de estar novamente na Unicamp, de maneira híbrida dessa vez, e poder falar um pouco desse assunto que começou junto com o meu coautor Luiz Rafael dos Santos e o Junior Belo Cruz. O Luiz Rafael dos Santos, da Federal de Santa Catarina. E o Junior está perto de Chicago, na Northern Illinois University. A gente começou com esse algoritmo de CRM, o Circumcentered Reflection Method, o método de reflexões circuncentrado, lá em 2016. E o assunto vem ganhando volume e interesse. E hoje, então, eu vou falar um pouco para vocês da história desse nosso método de vários trabalhos. E o título aqui, né? On the Centralization of the Circumcentered Reflection Method. Isso é um paper que nós submetemos na Mathematical Programming. Então, eu acho que talvez passe. Já temos aí alguns indícios, aí soubemos, aí, de um possível referir que gostou muito do paper. Então, isso é bom, mas provavelmente vão ter, vai haver três referis, né? E, mas, desse assunto em particular, eu só vou falar mais no final, né? Preciso contar toda a história do nosso método para entender, então, o que é essa centralização do método de reflexões circuncentradas. Eu sou o Roger Belling, né? Da Escola de Matemática Aplicada da FGV. Então, vamos aí ao conteúdo da minha palestra. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Quem não está passando? Agora sim. Eu tenho aí vários papers, né? Vou contar a história do nosso método, do CRM, com base em alguns papers que nós publicamos. O primeiro deles, ele foi publicado na Numerical Algorithms, em 2018. E aqui nós não chamávamos o método ainda de CRM, nós o chamávamos de CDRM, né? Que era o Douglas Redford Circuncentrado. A primeira ideia foi de acelerar esse método clássico, o método de Douglas Redford Method, que tem conexões aí com a DMM, que muita gente conhece, né? Alternating Direction Method of Multipliers. E, em seguida, nesse primeiro paper, a gente abordou um problema em que nós tínhamos dois conjuntos. Queríamos resolver um problema de viabilidade com dois conjuntos. No paper seguinte, que foi um paper curto, mas eu acho ele muito bacana, nós tínhamos aí um número finito de conjuntos, né? No terceiro paper que nós publicamos sobre o CRM, nós pegamos uma versão em blocos. Temos ainda aqui o problema de achar um ponto pertencente aos conjuntos convexos, número finito de conjuntos convexos, e a gente faz a abordagem do problema com o CRM em blocos, né? Chamado de Blockwise Circumcentred Reflection Method. Em seguida, temos o primeiro paper no qual a gente consegue resolver um problema de viabilidade convexo que não é afim. Nós temos aí M conjuntos convexos fechados gerais, só que nós usamos o que é chamado de reformulação em espaço-produto de Piera, e tem esse artifício, que é bastante conhecido para quem é da área, e a gente usou esse artifício, reescreveu um certo problema, e pode resolver o problema de viabilidade convexo em geral com o nosso CRM. Em seguida, o professor Yussema entrou no nosso time, e também o Reza, que foi meu aluno de doutorado, foi co-orientador dele, ele defendeu semana passada, foi muito bem, a gente ficou feliz, ele virou doutor, o Reza é do Irã, e aqui a gente conseguiu mostrar que o nosso método, ele atinge taxas de convergência melhores do que os algoritmos clássicos. Como nós nos envolvemos muito com projeções alternadas, Douglas Redshift Method, aprendemos muito sobre essas ferramentas clássicas, por conta de ter inventado esse método de reflexões reconcentrado, a gente conseguiu descobrir uma coisa nova sobre projeções alternadas, e isso nos rendeu um paper na saia, a gente ficou muito feliz. E nesse paper aqui, isso aqui é uma revista que o professor Bausch, da UBC, ele está ressuscitando essa revista, uma revista de pontos fixos, a gente conseguiu fazer uma análise de convergência, em que ao invés de pegarmos reflexões exatas, pegamos reflexões aproximadas no sentido de Fukushima. O Fukushima lá tem um paper de 83, que ele diz como você consegue achar projeções aproximadas e problemas complexos, desde que você tenha subgradientes à sua disposição. Agora, um paper bem recente, só para fazer uma propaganda aqui, isso é um paper com o Júnior, o Luiz Rafael, o Hugo, que é um professor da Federal de Santa Catarina, em Blumenau, e o Harry, que foi contratado agora pela FGV, a gente conseguiu colocar a nossa teoria de circuncentros generalizados num contexto completamente diferente. A gente fala agora em circuncentros ou direções circuncêntricas de cones. Esse é um artigo submetido na Optimization Levels, e a gente está aí contando o que vai ser aceito. E, no final, aqui a gente tem o On The Centralization of the Circumcented Reflection Method. Esse é o artigo submetido na Math Programming, que dá título à minha apresentação. Vamos olhar aqui para esse problema, que é o problema mais simples do mundo. Eu estou com dois conjuntos U e V, que são conjuntos afins, subespaços afins, e eu gostaria de encontrar um ponto na intersecção deles. Para não deixar o problema tão simples, vamos supor que nós queiramos algo a mais. você tem um ponto dado no espaço, no RN, e eu gostaria de achar a projeção desse ponto na intersecção de U com V. E as regras do jogo aqui são as seguintes. Você sabe projetar sobre U, sabe projetar sobre V, mas projetar diretamente sobre a intersecção não é tão simples. Então, essas são as regras. E vejamos o que faz o método clássico de Douglas Redshift. Suponho que eu tenho, então, esse ponto X, é um ponto do espaço que eu quero projetar na intersecção de U com V. Aqui nesse meu desenho, que é um desenho em R2, eu não tenho outro ponto na intersecção, senão esse X bar. Então, a projeção do X na intersecção é o X bar, então eu quero conseguir chegar nesse ponto. E como é que o Douglas Redshift faz as interações dele? Ele pega o X, reflete aqui pelo U, você obtém o Y, reflete pelo V e obtém o Z. Agora você toma a média entre X e Z e esse é o seu operador de Douglas Redshift, T de X. Como U e V são subespaços afins, esse operador aqui é um operador linear, ou pelo menos linear afim. está aqui embaixo o T, o meio da identidade, mais uma composição aqui de reflexões. Isso é o que faz o Douglas Redshift. Só que mesmo para esse problema simples aqui em R2, veja o que acontece com esse método. Eu tenho o X0 e vou gerar a sequência de Douglas Redshift, chego nesse ponto azul aqui, nesse azul, assim por diante. Lembrando o que acontece aqui no X0, você reflete pelo U ganhando esse Y0, reflete pelo V ganhando o Z0, pega a média de X0 com esse Z0. Isso é o X1, X2, X3, assim por diante. E aí você obtém essa espiral aqui que vai convergir para esse ponto em vermelho, que é o ponto para o qual você quer convergir. Aqui embaixo eu tenho essa observação, que o Douglas Redshift ele está ligado ao ADMM através de dualidade, né? Então, super importante isso. Muitos autores, né, que falaram dos nossos papers, comentaram sobre os nossos papers, eles dizem que a nossa ideia de circuncentrar o método de Douglas Redshift surgiu por conta desse comportamento em espiral. Mas, assim, na verdade, não foi isso. a gente teve uma outra ideia geométrica, eu apresentei isso para o Luiz Rafael, em seguida o Júnior entrou na história, né? Mas, de fato, assim, eu nem sabia que esse método ele fazia, tinha esse tipo de comportamento, né? Mas, pensando, agora faz sentido, né, o que os outros autores falam da gente, né? Que a gente tentou pegar um circuncentro porque tem esse comportamento em espiral. Agora, outro método clássico para você achar esse ponto X bar na intersecção de U com V é o método de projeções alternadas. Aqui eu tenho o X zero, eu projeto em U, projeto em V, projeto em U, projeto em V, e assim por diante eu vou construindo aqui uma sequência, duas, na verdade, né? Então, essa aqui que está em cima do V, X1, X2, e ela vai convergir para esse ponto em vermelho. Agora, se o ângulo entre esses meus conjuntos U e V for muito pequeno, eu tenho muito zigue-zague, né? O zigue-zague ele vai aumentando conforme o ângulo aqui é menor. Esse ângulo tem um nome especial, ele é o Friedrich's Angle. Então, se o ângulo é pequeno, tanto o MAP, o método de projeções alternadas como o Douglas Retscher, sofre com convergência lenta. E aí, o que nós fizemos lá em 2016, que veio a ideia, o paper só foi publicado em 2018, estamos aqui com o U e com o V, a nossa ideia era a seguinte, meio que resolver o problema, se você tem um problema em R2, deveria resolver em um passo. Eu tenho o ponto X, reflito pelo U ganhando o Y, reflito pelo V ganhando o Z, eu tenho esse triângulo XYZ, de vértices, XYZ, que está em RN, e eu procuro um ponto que seja equidistante a XYZ, que esteja no espaço afim definido pelo XYZ. Então, esse sujeito é parente do circuncentro do Euclides, da geometria euclidiana, e é assim que a gente vai definir a nossa iteração. Aí, nesse desenho aqui, fica até sem graça, porque o nosso CT de X, o circuncentro avaliado no ponto X, é diretamente o X bar, é a solução do meu problema. Então, eu resolvo aqui em R2 o problema em um passo. Aqui, eu tenho uma interpretação geométrica em R3, eu deixo de desenhar os conjuntos U e V, e eu só tenho o X, o Y e o Z, refleti o X pelo U, obtive o Y, refleti o Y pelo V, obtive o Z, estou com esse triângulo no RN, e aqui tem uma ilustração, o ponto de Douglas Ratchford, esse T de X, está aqui. A solução do meu problema está aqui, do que a gente chama de Past Approximation Problem, o ponto na intersecção que está mais próximo ao X. Acontece que o nosso circuncentro é o melhor ponto que você pode escolher em termos de distância, que está em cima do subespaço gerado por X, Y e Z, o subespaço afim. Aí surgem várias perguntas, esse circuncentro ele vai estar bem definido? A resposta aqui é sim, porque quando você tem conjuntos afins, reflexões são isometrias, aí pelo fato de você ter isometrias, esses circuncentros eles vão estar bem definidos. e a gente tem diversos resultados, aqui é o que eu falei, você consegue mostrar que é melhor em termos da distância solução do que o Douglas Redshard, consegue mais do que isso, mostrar que é melhor do que qualquer ponto que você toma em cima daquele subespaço afim gerado pelo triângulo de vértices X, Y, Z, em particular é melhor que o Douglas Redshard. Nesse sentido a análise de convergência foi muito tranquila, a gente pôde herdar tudo o que já tinha sido feito para o Douglas Redshard e dizer ao nosso ponto é melhor que o Douglas Redshard. Então conseguimos por exemplo mostrar que a taxa de convergência com que a gente resolve o problema de dado um ponto projetar na intersecção de dois conjuntos afins, a taxa é pelo menos dada pelo cosseno do Friedrich's angle o cosseno do ângulo entre os dois subespaços e esse cosseno desse ângulo é sabido que ele é sharp você não tem folga no caso de Douglas Redshard para o nosso método ainda não está claro eu acredito que você consiga uma taxa estritamente melhor mas até hoje a gente não sabe como fazer e foi também se concentrando em outras coisas. Isso é o primeiro paper aí a gente fez um monte de experimentos comparando o CRM na época ainda chamávamos de CDRM com Douglas Redshard e projeções alternadas e quando você tem esse problema afim não tem nenhum exemplo em que a gente perde a gente sempre ganha e ganha bem mesmo se a gente faz aqui uns experimentos como eu tenho à direita com ângulos o Friedrich's angle ficando cada vez menor nós sempre ganhamos dos concorrentes clássicos tá no primeiro paper ainda nós fizemos alguns desenhos umas ilustrações com os problemas simples mas que não eram afins a gente desenhou aqui uma bola R2 a bola fechada tangenciando essa reta e agora o objetivo é você achar um ponto na intersecção desses dois conjuntos é esse x barra aqui e tomando esse ponto inicial x zero o nosso método de circuncentros gera essa sequência em azul e você converge para esse ponto x barra aqui com uma certa tendo uma certa tolerância em termos da distância uma tolerância epsilon converge em 17 iterações né e o Douglas Ridesh ele converge em 29 então nós somos mais rápidos mas veja o seguinte né Douglas Ridesh ele te dá essa sequência em vermelho aqui que não está convergindo para o x bar né mas isso é algo bem conhecido do Douglas Ridesh porque o que converge mesmo são as shadow sequences ou seja a sombra dessa sequência em vermelho em cima da reta ou da bola tem duas shadow sequences e essas convergem tá mas elas também estão convergindo aqui mais lentamente do que o nosso algoritmo eu tenho esse segundo desenho aqui isso é um problema não convexo né porque você está com a esfera em R2 é uma reta cortando essa esfera você quer achar um ponto na intersecção mas a esfera não é convexa né e aqui a gente resolve o problema com esse ponto inicial aqui em 5 iterações e o Douglas Ridesh em 38 tá somos bem mais rápidos e aqui em cima nem se fala né esse exemplo aqui vocês estão vendo a minha mãozinha né do mouse ou não a mãozinha do mouse vocês veem né quando eu passo assim em cima do desenho ah muito bem tá bom eu tenho esse ponto inicial x0 quero achar esse ponto que é único aqui na intersecção dessas duas bolas x bar e vejam que a primeira interação que a gente faz com circuncentros nos leva mais longe do que o Douglas Ridesh o Douglas Ridesh é melhor aqui nesse primeiro nesse primeiro passo mas depois a gente mergulha muito rapidamente e resolve o problema aqui em 37 iterações enquanto Douglas Ridesh resolve em quase mil iterações né aqui embaixo nós temos um exemplo com um ponto inicial em que a gente perde aqui por uma iteração esse exemplo é muito importante na minha apresentação de hoje porque aqui primeiro quando você trabalha com você tem bolas os circuncentros podem não mais estar bem definidos porque reflexões através de bolas não são mais isometrias diferente do que acontecia quando você tinha subespaços afins tá então a gente tem esse problema da boa definição do método se você pega um ponto inicial em cima da reta que passa pelos centros dessas bolas aqui o seu circuncentro pode não estar bem definido porque o triângulo que você gera tá com três vértices que são polineares tá mas mais do que isso aqui a gente estava desconfiado que nós poderíamos gerar talvez uma sequência que fosse se afastando do nosso conjunto objetivo que é a intersecção aqui né dessas duas bolas e de fato o Aragon Artacho o Camboy e o Matthew Tam um pessoal de Alicante da Espanha e o Matthew Tam que hoje em dia está de volta na Austrália ele estava em Göttingen na Alemanha mostraram que o circuncentro aqui o Circuncentral Reflection Method o CRM ele diverge dependendo do ponto inicial que você pega isso podia ser o fim da história dos nossos circuncentros né mas a gente vai conversando a respeito ver o que pode ser feito veio então a questão de que se a gente conseguisse será que a gente consegue generalizar o nosso resultado ao invés de pegar U e V agora pegarmos M subespaços afins né e tentar pegar um ponto qualquer do RN e projetar na intersecção desses M subespaços afins dados né e as regras do jogo continuam as mesmas né você sabe projetar em cima de cada um desses conjuntos né mas não consegue projetar diretamente na intersecção e nosso primeiro paper a gente disse ó acho que isso deve achamos que isso deve ser possível não deve ser tão complicado eu nos referi e disse olha melhor talvez vocês abaixarem o tom dessa afirmação né mas a gente tinha certeza que ia dar certo e de fato conseguimos então generalizar o nosso resultado mas agora a gente não pode mais roubar ou herdar o que se sabe sobre Douglas Ratchford porque Douglas Ratchford não funciona mais você tem esse exemplo esse desenho bem simples aqui do Matthew Temme e do Jonathan Borwin né o Borwin é o do do Barzilai Borwin né que nos deixou também faz aí uns anos trabalhava na Austrália e eles tem esse exemplo aqui bem simples né vamos pegar aqui eu tenho agora três conjuntos três retas passando pela origem essa em vermelho em verde e azul e eu tomo como ponto inicial esse x0 e tento fazer com Douglas Ratchford o que era feito para dois conjuntos eu reflito pelo conjunto A por esse conjunto azul chego aqui reflito pelo conjunto vermelho chego aqui reflito pelo verde e cheguei de novo no x0 então essa composição de reflexões me trouxe para o mesmo ponto isso significa que se eu pegar a média que era o que o Douglas Ratchford fazia né ponto médio entre esse x0 e esse sujeito aqui eu fico parado e eu não consigo chegar aqui no único ponto que pertence à intersecção desses três conjuntos que é a origem nesse sentido a gente tinha que inventar alguma outra coisa para resolver o problema para conseguir uma análise de convergência e foi o que fizemos nós inventamos aqui um operador auxiliar que é um operador linear afim esse operador A ele é uma combinação aqui convexa com todos os pesos iguais um sobre M desses operadores A1 A2 A M que foram aqui arquitetados de maneira conveniente esse operador A aqui ele tem como conjunto de pontos fixos o meu conjunto de solução ou seja a intersecção do U1 U2 até o M isso era uma coisa que a gente precisava e se você pega um ponto qualquer do espaço um ponto x e fica iterando faz A de x depois A de A de x A de A de A de x gera uma sequência AK de x e essa sequência ela converge para a projeção do seu ponto inicial sobre o conjunto de solução ou seja a gente resolve o tal do best approximation problem você não apenas acha alguém na intersecção de todos os seus conjuntos você tem o ponto inicial e consegue projetá-lo na intersecção de todos os conjuntos e aí sobre esses operadores você sabe tudo tem livros sobre esses operadores firmemente não expansivos averaged e assim por diante então esse resultado aqui a gente consegue de um livro agora por que que o nosso caso a nossa abordagem é diferente é que nós resolvemos o problema com o operador que não é linear as primeiras tentativas a gente tentava imitar o que os operadores lineares faziam ou as demonstrações mas isso não dava certo porque o nosso operador não é linear agora a gente tem que ver direito o que é um circuncentro se você tem m conjuntos um circuncentro aqui bem você tem um ponto x do espaço tem os seus conjuntos o 1 até o m e a gente vai construir uma nuvem de m mais 1 pontos que vem de reflexões você pega o x reflete pelo u1 pega essa reflexão reflete pelo u2 pelo u3 assim por diante no final você tem m mais 1 pontos no espaço e você procura um ponto que é equidista de todos eles esse cara a gente chama de c de x o nosso circuncentro e você quer que ele pertença ao subespaço afim gerado por essa nuvem de pontos esse ponto está bem definido novamente a grosso modo você pode dizer que isso acontece porque reflexões através de subespaços afins são isometrias e agora de novo a gente consegue mostrar que o nosso circuncentro é o melhor ponto possível no conjunto afim gerado por essa nuvem de m mais 1 pontos em particular aquele operador A que eu mostrei agora há pouco ele se dá um ponto nesse subespaço afim gerado pelos m mais 1 pontos da nossa nuvem e você é melhor que esse cara você trabalha melhor do que esse operador linear e aí a gente consegue herdar convergência linear do método de circuncentros agora para m conjuntos daquele operador A então conseguimos generalizar o primeiro paper e tem aqui um slide em que eu falo um pouquinho sobre como calcular o circuncentro o circuncentro ele vem de você achar intersecções de bicetrizes de setores e isso te dá um sistema linear em que a matriz envolvida é uma matriz de grã é uma matriz especial então tem várias coisas interessantes relacionadas a isso no terceiro paper a gente resolveu o nosso problema de achar um ponto na intersecção de m conjuntos afins em blocos vamos supor aqui tem um exemplo em que eu tenho sete subespaços afins um o dois até o sete e talvez o meu problema tenha alguma estrutura que me faça querer trabalhar com blocos separadamente então aqui eu tenho bloco um ali eu tenho o um e o dois no bloco dois eu tenho o três o quatro o cinco o seis no bloco três eu só tenho o sete o que que o nosso bloco wise crm faz você pega um ponto se você tem um iterando xk você pega o xk reflete pelo um o um pelo o dois tem aí três pontos calcula um circuncentro pega esse circuncentro reflete pelo o três o quatro o cinco o seis aí você está com uma nuvem agora de cinco pontos procura um sujeito que é equidistante a esses cinco pontos que está num certo subespaço afim obtendo assim mais um circuncentro e agora o último bloco é tem apenas um um subespaço afim então você pega o seu último circuncentro reflete pelo o sete aí você gera uma nuvem de dois pontos apenas e aí o circuncentro é obviamente o ponto médio então fiz isso aqui de propósito de forma ilustrativa o ponto médio se você pega um ponto reflete ele por um subespaço afim o ponto médio é a própria projeção então esse último circuncentro envolvido ali é uma projeção e assim eu tenho o meu operador aqui o meu operador blockwise pw crm você tem três blocos calcula três circuncentros e aqui novamente a gente consegue provar que a sequência gerada por esse bw crm converge linearmente para a solução do seu best approximation problem envolvendo m subespaços afins a técnica para mostrar que isso funciona aqui nós inventamos um um tipo de função um mapa um mapping nós chamamos de best approximation mapping aí um dos referentes disse bom você chamar isso de bam b-a-m interessante que o grupo lá que gosta muito dos nossos circuncentros da austrália e o bc eles conseguiram publicar um paper na math programming só sobre bams essa coisa que a gente inventou no meio desse paper aqui para nos ajudar na análise de convergência e eles publicaram um paper na math programming na best approximation mappings in hubert spaces aí a gente ficou muito feliz muito honrado que isso aconteceu nesse terceiro paper nós fizemos alguns experimentos né o Luiz Rafael dos Santos que é o nosso expert né na parte computacional ele pegou essa imagem clássica aqui né de exact Logan Phantom uma imagem sintética e fez aí alguns experimentos o problema envolvido aqui né isso é um problema de tomografia computadorizada você quer conseguir uma imagem né tem que resolver um certo sistema linear e nós mostramos que se você pega blocos maiores usa o BWCRM com blocos maiores a imagem é melhor mas aí também os circuncentros que aparecem no meio do caminho exigem que você resolva sistemas lineares maiores tá agora uma coisa interessante do nosso BlockWise CRM é que se todos os blocos tem sempre um subespaço dentro deles apenas todos os circuncentros que você calcula são todos projeções e aí o nosso método vira o método de projeções alternadas ou o que muita gente chama de projeções cíclicas né porque agora não tem só dois conjuntos né projeções alternadas faz mais sentido se você tem dois conjuntos né projeções cíclicas você tem M conjuntos e vai ciclando com projeções então projeções cíclicas passa a ser um caso particular do nosso BWCRM e aí será que a gente consegue resolver agora um problema mais importante até agora isso era mais uma brincadeira né você tá basicamente resolvendo sistemas lineares né achando alguém na intersecção de subespaços afins né tudo bem que é um pouco mais né o que nós estávamos fazendo era pegar um ponto qualquer do espaço e projetar na intersecção de certos subespaços afins né um número finito de subespaços afins mas mesmo assim né um problema assim bastante simples temos como usar o CRM para resolver o problema de intersecção convexa geral né achar um ponto x estrela nesse conjunto x maiúsculo em que ele é dado por uma por uma intersecção de m conjuntos convexos fechados bem a gente no nosso primeiro paper viu aqueles exemplos com bolas etc viu que a boa definição do método já não era clara e podia divergir etc né então mas a ideia foi usar aqui a reformulação de Pierre-Rat o Pierre-Rat em 84 ele notou que você consegue olhar para esse problema de intersecção convexa geral e jogar a responsabilidade toda em cima de um problema que tem apenas dois conjuntos um deles sendo aqui esse W maiúsculo que é o cartesiano de x1 com x2 até xm e o outro é um conjunto afim que a gente chama de conjunto diagonal ele não só é afim isso aqui é um subespaço o zero pertence a esse D você está pegando aqui está reescrevendo o seu problema que era em Rn agora você está em Rn vezes M seus vetores estão lá e esse conjunto D você quer que a primeira componente de vetor de N componente seja igual a segunda terceira etc e aí você consegue ver que é equivalente a resolver esse problema original equivalente a resolver isso aqui a resolver esse problema aqui embaixo que é o problema de você achar um C estrela em Rn vezes M que pertence a W e também ao conjunto diagonal D esse conjunto W então ele acaba sendo um convexo fechado assim qualquer e esse D ele tem uma estrutura afim e com essa estrutura a gente conseguiu generalizar resultados de CRM e resolver o problema de viabilidade convexo geral então tendo em mente o que o Pierre-Rat notou a gente olha agora para esse problema aqui você tem um conjunto K maiúsculo que é convexo fechado e o U é um subespaço afim então se eu consigo resolver isso usando o Pierre-Rat eu consigo resolver o problema de viabilidade convexo envolvendo M convexos fechados quaisquer conseguimos um teorema bem bacana mas você precisa começar em cima do seu conjunto afim eu tenho esse Z0 é importante mantê-lo controlá-lo de modo que ele fique em cima do U mas isso é simples você sabe projetar em cima desse conjunto afim então pega o Z0 projeta em cima dele a partir daí você reflete pelo conjunto K reflete pelo U e toma um circuncentro acontece que esses circuncentros vão estar bem definidos você não vai ter problema de ter um triângulo que tem três vértices colineares isso não vai acontecer e mais do que isso toda a sequência gerada fica em cima do seu conjunto afim U além disso você tem a convergência para alguém na intersecção desses dois conjuntos tem esse resultado aqui de convergência global o preço que a gente paga aqui é tem essa reformulação de espaço produto aqui eu tenho um desenho e a gente consegue ver que o nosso método de reflexões circuncentradas ele tem pelo menos nesse desenho aqui tem um Newton flavor que eu falo aqui é um sabor newtoniano eu estou com esse conjunto U essa reta meu conjunto K está aqui convexo fechado eu tenho um iterando Z em cima do U eu reflito pelo K obtenho esse ponto reflito pelo U e calculo um circuncentro o circuncentro vem aqui esse ponto em vermelho agora esse circuncentro ele pode ser visto nesse desenho como sendo o método de Newton para equações sendo aplicado no ponto de map no ponto dado por projeções alternadas que é esse ponto aqui esse Z map você pega o Z projeta no K projeta no U eu tenho esse Z map subindo aqui com esse ponto nesse conjunto K você olha para ele como sendo o epigrafo aqui de uma função convexa suave toma uma derivada tem essa reta tangente e você corta aqui o U nesse ponto C de Z esse ponto em vermelho esse é o nosso circuncentro então eu estou dizendo aqui que nesse desenho o circuncentro é o Newton do Z map né e isso é então muito bacana eu até vejo aqui uma similaridade do CRM com restauração inexata para ser sincero isso talvez dê para explorar no futuro muito bem então o que a gente prova também nesse paper é que o nosso circuncentro ele sempre é melhor ou igual que o ponto dado pelo método clássico de projeções alternadas isso é provado formalmente no paper na prática a gente é muito melhor na teoria a gente só consegue provar melhor ou igual a gente rodou alguns exemplos aqui né esses experimentos aqui à esquerda aqui nós temos um cone de segunda ordem e espaços afins é muito fácil você projetar em cima de espaços afins a áudio linear diz como fazer isso e projetar num cone de segunda ordem também é fácil mas projetar diretamente na intersecção não é tão fácil aí a gente usou aqui o Douglas Redshift projeções alternadas e os circuncentros para resolver o problema e aqui em nenhum problema nós perdemos a gente sempre sempre ganha desses competidores clássicos aqui à direita eu tenho um exemplo de em que você tenta achar um ponto num poliedro resolver ax menor igual a b você reescreve esse problema no espaço produto com a ajuda do Pierre Ra aplicamos circuncentros Douglas Redshift e map tudo nesse contexto de espaço produto e a gente também sempre ganha você vê aqui a média de iterações para o nosso método 38 Douglas Redshift aqui 1470 iterações o map quase 2800 iterações de média para você chegar num ponto do poliedro acontece que muita gente não gosta dessa reformulação em espaço produto só que claro enquanto a gente estava trabalhando nesses papers e falando do espaço produto nós não podíamos falar muito sobre isso primeiro os papers tinham que ser aceitos publicados e a gente sabe que o espaço produto não é o ideal quem é da área sabe que é melhor você conseguir evitar isso um dos motivos que eu posso falar para vocês é o seguinte num problema de intersecção convexa quando você tem a condição de Slater isso é uma coisa bem desejável se você está procurando um ponto na intersecção de duas bolas então os métodos costumam funcionar melhor se você tem um ponto de Slater ou seja um ponto no interior da intersecção esteja no interior de cada um dos conjuntos porque isso te dá regularidade em particular vai te dar error bounds cotas de erro superior porque os ângulos eles não vão poder se tangenciar etc agora se eu tenho um problema assim com duas bolas eu tenho a condição de Slater e se eu reformulo o problema no espaço produto você não tem mais o Slater então o seu problema novo perde essa coisa desejável isso a gente não foi fazendo muita propaganda disso nos primeiros papers porque a gente também estava indo melhor do que os outros competidores os concorrentes clássicos mas aqui no paper que foi submetido no math programming a gente nota isso eu estou com dois elipsoides eu quero achar um ponto na intersecção deles nesse primeiro exemplo eu tenho que a intersecção aqui tem ponto de Slater a intersecção não é tão grande ela é meio magrinha mas você tem ponto de Slater o que acontece esse SPM aqui é o método de Chinino que é um outro concorrente clássico e ele resolve o problema aqui de você sair desse Z0 e achar um ponto na intersecção claro com uma certa tolerância Epsilon demora você o custo é de 400 406 projeções circuncentros usando o espaço produto 238 projeções o método de projeções alternadas sem espaço produto no espaço original 114 eu acho que aqui o CRM PROD até vou falar com o Luiz Rafael isso aqui é a mesma magnitude eu tenho o dobro aqui 238 114 basicamente mas a metade dessas projeções aqui são projeções pelo espaço diagonal que são de graça então aqui o CRM os circuncentros do espaço produto eles atuam com a mesma eficiência que as projeções alternadas no espaço original só que agora vejam o que nós inventamos a gente inventou o CRM centralizado finalmente eu chego no tópico da minha palestra nós centralizamos o CRM e conseguimos não usar o espaço produto e a gente resolve o problema em 12 usando 12 projeções sobre elipsoides aqui aqui na direita eu não tenho eu não tenho Slater e aí a tendência é que os algoritmos demorem mais para conseguir uma solução veja que o TIMINO esse SPM vem de Simultaneous Projection Method é um método que trabalha um pouco em paralelo a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso olha só quase 25 mil iterações para chegar a uma solução usando espaço produto com circuncentros 35 mil projeções alternadas no espaço original 12 mil e o que a gente inventou agora recentemente 24 projeções a centralização do método de reflexões muito bem o que a gente faz qual é o meu problema agora nós temos novamente dois conjuntos só que os dois são convexos fechados quaisquer eu vou supor que eles tem intersecção não vazia e a gente vai tomar aqui uma iteração de circuncentro mas em paralelo eu tenho um ponto Z do ARN e aqui apareceu esse ZC isso é a centralização desse meu iterando Z primeiro eu vou trabalhar com meu iterando para que ele satisfaça uma certa propriedade e depois calcular um circuncentro e aqui o circuncentro que é calculado ele é calculado em paralelo você tem o ZC reflete ele pelo X isso aqui um computador faz isso o outro computador ele reflete o ZC pelo Y agora eu estou com três pontos primeira pergunta circuncentro vai estar bem definido a resposta vai ser sim porque o meu ZC ele foi arquitetado de maneira adequada quem é esse ZC o ZC ele vem de você fazer uma série de projeções e pegar um certo ponto médio o que acontece é que a gente conseguiu provar que esse ZC nada mais é do que o MEP projeções alternadas do Z e depois você aplica o TIMINO isso nem ficou claro no primeiro momento não ficou muito elegante você pega tem um ponto Z qualquer do espaço aplica MEP depois aplica o TIMINO isso te dá um ponto e esse ponto é adequado para você calcular circuncentros o que a gente prova é que o método ele converge você sai de qualquer ponto do espaço centraliza circuncentra centraliza circuncentra e isso funciona e funciona muito rápido como eu mostrei para vocês no exemplo dos elipsoides por que centralizar bem a primeira resposta é porque se você não centraliza o método pode não estar bem definido e pode ou mesmo se estiver bem definido ele pode divergir que é o que mostrou Aragon Artacho Camboy e Matthew Tern e eu tenho essa visão de que você aplicar o MEP aplicar o TIMINO e centralizar o ponto é uma coisa boa para o algoritmo isso ainda não está totalmente claro uma intuição que eu tenho mas a teoria é que a coisa funciona você tem a convergência do que a gente chamou de CRM Centralized Circumcentral Reflection Method vamos ver esse desenho aqui rapidinho eu tenho um Z se eu reflito ele em paralelo pelo X e pelo Y eu ganho um circuncentro aqui que não é um bom circuncentro apesar de estar bem definido também não é tão ruim mas se eu centralizo veja o que acontece a própria centralização já é melhor que esse circuncentro aqui então saindo do Z eu chego aqui no Z C e aí fazendo um zoom nessa situação aqui agora calculando um circuncentro em paralelo veja o que acontece reflito pelo X reflito pelo Y e o circuncentro está aqui em vermelho nesse desenho está aqui saio do Z e chego aqui muito melhor do que esse circuncentro aqui embaixo então aqui também eu acho que tem uma coisa newtoniana agindo eu acho que se você tiver ponto de Slater na intersecção é possível provar convergência super linear do método o que seria muito interessante mas não é tão fácil seria isso esse é o nosso mais novo resultado que está submetido na math programming eu já estou trabalhando com um aluno ele é chinês o Diliu é aluno de doutorado do professor Yusin eu sou co-orientador dele e a gente vai generalizar esse CCRM para mais conjuntos de uma maneira não muito ousada nesse momento mas suficiente para resolver o problema eu acho que dá para fazer coisas melhores no futuro mas por enquanto é isso aqui nós vamos fazer o cyclic CCRM CCRM cíclico eu estou passando do tempo alguma coisa e já vou fechar tem alguém mandando mensagem ah não é é do grupo aqui de de álgebra e otimização do ímpar isso aqui é current research pesquisa que está acontecendo eu tenho plena consciência de que isso vai funcionar porque o Matthew Tam que é esse jovem pesquisador que voltou agora para a Austrália trabalhou com a Regina e tudo mais e foi aluno de doutorado do Jonathan Borwin ele fez junto com o Borwin um paper que é o Douglas Redford cíclico em que eles vão fazendo Douglas Redford de dois em dois conjuntos encaixando uns nos outros e eu acredito que a gente pode agora fazer esse encaixe fazer dois a dois com o nosso com o nosso CCRM e o Diliu é o leuno do INPA que agora finalmente conseguiu vir para o Brasil estava trabalhando da China ele vai mexer nisso e eu acho que a gente vai ser nós vamos ser mais rápidos também do que eles e nós temos vários sonhos semana passada eu tive algumas ideias eu acho que está na hora eu falei para o a gente conseguiu usar esses circuncentros para resolver problemas de otimização convexos você minimizar f de x sujeito a g de x menor ou igual a zero e a x igual a b eu acho que dá para fazer isso muito pelo fato de que o trabalho final do Reza o meu aluno iraniano que defendeu semana passada ele ele trabalha com o problema de achar pontos fixos de operadores em que um tem uma estrutura afim mas o outro não o outro não tem nada a ver a princípio com projeções você está ali só com um operador firmemente não expansivo e o CRM nesse contexto um pouco mais abstrato agora ele funciona foi provado esse jeito também se submeteu faz um tempo dois meses atrás e essas ideias talvez possam ser colocadas no contexto de otimização convexa eu acho que é possível outro sonho que nós temos é de resolver o basis pursuit usando circuncentros ou sparse affine feasibility problems o basis pursuit é você quer minimizar norma 1 de x sujeito a x igual a b problema bem importante o Candel de Stanford ele trabalha muito com isso e quando você resolve esse basis pursuit muitas vezes consegue uma solução esparsa de ax igual a b até agora a gente não não soube como usar os circuncentros para resolver esse problema interessante agora a conjectura que eu tenho é essa de que se você tem um ponto de Slater na na intersecção de dois convexos o CRM ou CCRM vai convergir super linearmente eu conversei com o Fischer vocês conhecem bem o Andreas Fischer da Dresden como aqui o CRM ele tinha esse aspecto newtoniano e o Fischer trabalhou muito com métodos de Newton com métodos de Levenberg Magot eu trabalhei com ele inclusive nisso eu achei que ele podia me dar uma luz nesse sentido eu apresentei a conjectura para ele 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 acha que parece razoável acredita assim na conjectura mas a gente não sabe que matemática usar para resolver esse problema se a gente consegue resolver eu acho que teria um impacto até no estudo de métodos de Newton uma coisa nova nesse sentido acho temos muitas coisas para pensar a gente continua se divertindo aqui com circuncentros e aqui eu tenho algumas referências essas em azul aqui são pessoas que trabalharam com circuncentros mas de outros grupos de pesquisa principalmente o pessoal da UBC da University of British Columbia liderada pelo Heinz Bauschke que é um líder no assunto até o pessoal da Espanha falei o Artacho aqui eu vou visitar o Artacho agora em junho ele vai talvez começar uma colaboração acho que vai ser legal tem o Lindstrom que é um sujeito bem empolgado que ele estava foi aluno do Orway escreveu um paper bem bacana 60 years of Douglas Rattford 60 anos do Douglas Rattford ele também gostou dos nossos circuncentros publicou alguma coisa enquanto ele estava em Hong Kong agora ele voltou para a Austrália então tem um grupo forte na Austrália que trabalha com esses métodos de projeção tipo projeções alternadas Timino Douglas Rattford e muito obrigado pela atenção bonita essa foto aqui da Unicamp obrigado mais uma vez pelo convite é isso obrigado Roger pessoal podem abrir o microfone e perguntar a Roger tem alguma pergunta para fazer então Paulo olha eu vou começar te contando uma historinha pode contar há um ano atrás mais ou menos eu estava dando um curso e estava apresentando projeções alternadas né e aí apresentando projeções alternadas uma das interpretações de projeções alternadas é que ele é um método de subgradiente na soma das das funções indicadoras que usa que usa um tamanho de passo especial que eu passo de folha tá muito bem eu estava preparando a transparência para isso parei e pensei assim mas poxa subgradiente porque a função é a distância mas se você calcular a distância ao quadrado e fizer a mesma brincadeira a soma das distâncias ao quadrado e pensar que essa é a função que você está tentando minimizar a distância ao quadrado é diferenciada tá e aí abre a perspectiva de você usar qualquer método de utilização diferenciada eu tenho certeza que alguém já fez isso na capa antes mas eu não conhecia isso ali né para atacar esse problema e se você quiser fazer alguma coisa que tem um pouco essa cara das projeções alternadas dá para fazer uma variante do gradiente espectral para isso e eu conversei um pouco com o Mário na verdade não é fazer uma variante aplicar diretamente o gradiente espectral para isso eu conversei um pouco com o Mário com o Marcos Raidan a gente fez uns testes inclusive comparando com o método de circuncentros que vocês têm né antes dessa centralização que eu gostei muito eu vou chegar lá daqui a pouco de fato nos nossos testes é aquilo funcionava melhor inclusive que o circuncentro muito melhor do que projeções alternadas né e parecia que a da samba só que a gente se meteu a fazer uma coisa que nos desanimou e aí eu comentei com o Luiz Rafael na época e ele falou que vocês tinham feito também um pouco disso né que é comparar tentar resolver PL para a nação linear né relação linear é um problema de viabilidade né viabilidade primal viabilidade dual e gap de dualidade igual a zero uma restrição linear então se você pega o problema de relação linear você escreve ele como um problema de viabilidade linear né e bom viabilidade linear é um problema de 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 projeção onde você está basicamente tentando achar a intersecção de um subspaço afim a x igual a b e um x maior igual que zero uma restante qualquer da vida tá a gente brincou um pouco com isso tal e quando você vai para aqueles problemas clássicos da netbebe você toma um pau do simplex flavoroso né então eu cheguei a perguntar para o Luiz Rafael ele falou que de fato nem tentava ir para essas coisas que ele já tinha testado também e que ele via que era muito difícil competir com o simplex então a gente mesma coisa a gente olhou nós também não competimos com o simplex desistimos vamos fazer outra coisa esquecemos dessa história esse método que você apresenta hoje no final da palestra me chama atenção porque veja de novo programação linear é a intersecção entre dois conjuntos um afim e um ortante em algumas das variáveis né então tem exatamente a estrutura para o método de circuncentros com dois conjuntos você não precisa de mais que dois porque projetar sobre o afim é fazer uma fatoração que você faz uma vez só e toda vez que você tiver que projetar de novo você aproveita essa fatoração projetar no ortante é trivial então eu não consigo entender como é que vocês ainda não testaram minha pergunta é vocês testaram nos problemas da NetLeave essa variante natural do método de vocês para ver se melhorou muito em relação ao que tinha antes não não isso a gente não fez eu acho que deixa eu lembrar aqui os experimentos nesse último paper eu acho que a gente só trabalhou com elipsoides acho é e aí com Slater e sem Slater né aí aí foi foi muito bem assim porque de fato me parece assim tem futuro tem futuro mas eu entendo tudo que você falou e desde o começo que você falou ali sobre a conexão de projeções alternadas ali com subgradientes etc isso é uma coisa que eu aprendi com o David Russell Duke de Göttingham sabe né ele apresentou numa palestra essa continha ele mostra você aplica métodos tipo gradiente ali certas funções e isso é basicamente projeções alternadas eu não sei se o Luiz Rafael ele quando ele falou isso pra ti é porque a gente também testou fez algumas contas ali com relação ao nosso outro resultado que é sobre projeções alternadas para problemas inconsistentes que ali a gente consegue resolver PLs e talvez isso seja interessante olhando para dois conjuntos que não tem intersecção a intersecção é vazia você tenta achar um best approximation pair ali né agora do método de circuncentros mesmo agora eu não lembro dos experimentos sendo feitos para PL eu lembro da tese do Matthew Tam onde ele usa projeções alternadas projeções cíclicas talvez né você disse você está com dois conjuntos ali duas viabilidades a complementaridade etc ele vai ciclando ali né mas que não é uma coisa muito rápida né bem mas a gente tem muita coisa para investigar né essa centralização agora abriu o caminho né porque a gente achou que a história estava perdida né quando o Artacho lá e o Matthew Tam e o Camboy mostraram lá que justamente o nosso exemplo ali você pega um ponto inicial você é mandado embora diverge né então podia acabar por aí né mas agora ressuscitamos essa abordagem sem espaço produto vamos tentar resolver PL vamos tentar fazer isso eu vou falar com o o Rafael aí ver o que diz em user é feliz aí né esse problema de resolver PL por um caminho com esse flavor né com essa particularmente se você puder fazer com múltiplos conjuntos que aí você pode não faturar uma matriz tão grande faturar matriz menores no meio da brincadeira é um problema muito importante hoje em dia assim que tem gente graúda por exemplo com o marco eles estão tentando ir nessa direção e não tem um método ainda convincente não existe um método convincente eu só acho que vai ser difícil vai ser um desafio eu assim que estou por dentro do nosso paper vai ser um desafio a gente generalizar essa centralização para quando você tem mais de dois conjuntos eu coloquei isso como um probleminha aberto então o que a gente vai fazer primeiro é usar o cíclico generalizar o cíclico do Matthew Temme e do Jonathan Baldwin esse é o primeiro passo para você resolver o problema com muitos conjuntos mas eu quero algum dia tentar achar alguma centralização você e sei lá resolve um sistema linear por interação e consegue algo newtoniano diferente desse cíclico que vai funcionar mas não vai ser tão bom eu acho mas mesmo de dois já dá uma patoração só façam isso rápido então eu não vou aguentar e vou fazer sozinho eu mando para você parece que o Bausch gostou dessa centralização ali ninguém esperava que a gente ia conseguir consertar o que o Artácio lá viu que dava errado obrigado pela motivação Paulo depois começou alguém quer fazer alguma outra pergunta para o Roger realmente foi muito muito clara sua palestra bem didática e claro esse negócio de tema de múltiplos conjuntos acho que você acha que isso é muito complicado que isso não vai ser tão simples estender como vocês estenderam primeiro com o negócio de dobro com a estrutura afim quando tudo era afim tudo funcionava bonitinho era rápido só que agora um dos nossos desafios também é trabalhar com projeções aproximadas a gente conseguiu trabalhar com projeções aproximadas quando usava a reformulação de Pierre Rá mas eu acho que vai dar para usar a centralização também com projeções aproximadas e a projeção aproximada que eu uso é no sentido do Fukushima que tem gente que chama de projeções dadas pelo subgradiente se você tem subgradientes de funções convexas isso te dá de graça projeções aproximadas no sentido lá no Fukushima sobre certos pessoal se ninguém tem alguma pergunta mais vamos agradecer ao Roger muito boa a pergunta do que que é minha camisa como você sabe dizer o que? do que que é minha camisa você está muito longe Paulo tem que chegar mais perto não consigo ver não dá? não não tem que chegar mais pertinho olha ali tem uma estrela de cinco pontas aí você não conhece isso aqui Roger? você é roqueiro que é o Pink Floyd ali não não é do Rush do Rush claro sim conheço o Rush conheço Rush do MacGyver Rush do MacGyver Rush do MacGyver beleza parabéns é do CD 2.112 procura esse que é muito bom deixa eu ver o Pablo roqueiro Roger completo vale todo obrigado o Francisco queria perguntar alguma coisa ali levantou a mão quem? o Francisco eu levanto eu estou me ouvindo estamos ouvindo muito bem eu até tinha uma pergunta mas eu eu levantei a mão sem querer se foi eu eu não sei mas também alguém levantou a mão ali não, está ótimo eu quero fazer uma pergunta mas eu aproveito deixa eu fazer deixa eu fazer a pergunta então eu queria saber se eu posso se eu consigo fazer aplicar o seu método num método tipo SPG o centralizado eu acho que não mas o CRM conseguiria para fazer a função não linear com restrições lineares é então a gente foi pensando nisso mas não tem um framework adequado ainda semana passada eu tive algumas ideias e a gente vai começar a discutir isso essa semana mas eu acho que é possível porque eu sinto que tem uma relação com a restauração inexata o CRM na minha cabeça assim para mim ou é muito trivial ou eu tenho um problema que eu não estou enxergando porque se eu calculo o gradiente ou menos gradiente eu uso o seu algoritmo para projetar no conjunto linear de desigualdade ele daria certo? tipo eu dou um passo caiu fora do conjunto sei lá o que e aí eu uso o seu método para voltar para o meu conjunto e aí dou um passo que nem o método do SPG clássico sei lá tá você está falando só usar o nosso método para chegar perto do conjunto viável para calcular para eu calcular uma direção uma direção viável vamos dizer assim isso pode ser feito talvez agora o paper novo que nós temos ali que saiu totalmente do contexto que a gente estava em que a gente define o que é o circuncentro de um cone infinitamente gerado consegue provar que um circuncentro de um cone infinitamente gerado ele é ele está ele é viável ao cone polar né e aí sim esse tipo de circuncentro isso te dá uma direção circuncêntrica que faz com que você consiga entrar em conjuntos convexos é diferente do que a gente está fazendo agora então talvez a tua pergunta aí isso que está nesse paper de oito páginas muito curtinho né possa servir a gente tem esperança que tenha essa utilidade assim é na verdade a minha pergunta era mais simples a gente tinha pensado dessa forma é como se eu poderia usar porque dá para usar o projeção alternada para você calcular trazer um ponto que está fora do conjunto para o conjunto tipo a interseção de semiespaço ali não poderia ou eu entendi errado então se eu posso fazer isso eu poderia fazer tradicionalmente porque o meu aluno tem que fazer de brincadeira usou o método de Dijkstra que é o método acho que é projeções alternadas basicamente parecido é bem parecido eu sei qual é e se o seu mostrou que é muito melhor parece que é chocantemente melhor acho que deveria ser esse método que eu deveria testar para brincar só tem que tomar cuidado porque projeções alternadas funciona mesmo se você tem inconsistência ou se você está mirando em dois conjuntos que não tem intersecção a intersecção vazia e aí se esse for o teu caso e você usar o CRM aí tem um aspecto meio newtoniano também você é mandado longe é que nem você calcular uma intersecção de newton newton para equações se você está perto da função seno você está lá no alto pega uma tangente o newton te manda bem longe então o CRM tem isso aí tem que tomar muito cuidado porque o problema não ser inconsistente tá bom tá ótimo tá ótimo muito obrigado muito ótima apresentação obrigado obrigado muito obrigado muito obrigado pelo convite bom te ver bom ver todo mundo próximo seminário vendo também estamos convidados obrigado obrigado se conseguiu me colocar nessa lista ali é que eu não estava recebendo não, não, não vamos fazer a lista de mandar a todo mundo que está tendo interesse para não que eu consiga assistir toda vez aí mas que eu vou seguir de volta para o Rio de Janeiro mas às vezes eu consigo participar um abraço um abraço muito, muito obrigado agora vi que tem o chat aqui pessoal